Terceiro ano, ah, good morning, how are you today? I'm fine, and you? Let's start in our class, get your book and open your book on page 17, ok? Página 70, peguem lá o book. Ok, class? The first lesson is board game. Temos um jogo de tabuleiro. Eu vou explicar para vocês. Em sala de aula nós faríamos essa atividade em parts, ok? Mas aí vocês podem fazer em casa com o papai ou com a mamãe. Então, vamos lá? Look this board game. And start and finish. Então, vocês vão começar aqui no start, ganha quem chegar primeiro aqui no finish, ok? Vocês podem usar um dado ou então uma moeda e brincar de cara ou coroa. No lado cara, vale um ponto e no coroa dois pontos ou vice-versa, certo? Quando vocês caírem em cada quadrinho, vocês vão ler a frase, tentar entender e aí responder. E aí podem avançar para o próximo jogador. Então, por exemplo, name the four seasons. Então, aqui ó, name the four seasons, o quadrinho verde, você vai falar o nome das quatro estações. Nós temos no book, vocês lembram? Temos lá, vou achar a página para vocês, ó. Página 67, no crossword, nós fizemos. E também lá na página 63, 63. Então, nós temos lá, summer, fall, winter and spring. No próximo quadrinho, aqui ó, no ready. What's the season is your birthday in? Qual é a estação do ano que está no seu aniversário? Aí você vai olhar lá na página 63, lembra? No calendário. Você vai ver e lá você vai saber qual que é a estação do ano do seu aniversário. Where are you going? Olha o exemplo do Toby, Paris. Então, para onde você gostaria de viajar? Para onde você vai viajar? Paris, ele deu um exemplo, vocês vão falar um outro. No próximo quadrinho, what is water like today? Qual é a sensação do tempo que você gosta? Então, water quer dizer como que é o tempo que você gosta. Hot, clothes, lembra os nomes? Eles estão lá na página da atividade que nós fizemos na 66, 66, ok? Então, lá tem windy, que é o de vento, clothes nublado, rain chuvoso, snowy com neve and sun de sol, ok? O próximo quadrinho, who are you going with? Com quem que você vai levar na viagem? O Toby deu um exemplo, family, ok? Our friends, our classmates. Então, vocês vão colocar aí. Aqui, ó, in the pink box. When are you going? Quando você vai? Olha o exemplo do Toby, winter, no inverno, or vacation, or holiday, feriado, nas férias, ou no mês, em july, december, ok? In the green box, it's hot, what clothes can I wear? Está calor. Qual roupa que você usa? Vocês vão lembrar lá das roupas, lembram? Shorts, dress, skirts, biquíni, roupas de calor. In the pink box, it's cozy, what clothes can you wear? Está frio. Que roupa você usa? Lembram? Coat, que é o casaco, pants, a calça, glove, cap, ok? Então, as roupas, boots, as roupas de frio. E aqui, no último quadrinho, finish. Então, vocês podem jogar com a família, já vão treinar esses vocabulários. Consultem no book, que no book vocês vão encontrar todas as respostas, tá bom? E aí, vocês já vão estar revisando a matéria. É o exercise two. What's the water like? Então, qual é o tempo que você gosta? Nós vamos preencher esta coluna. Estão vendo essas imagens aqui, turminha? Em aplicativos de celular, aparece desse jeito, né? Fala o lugar, como está o tempo, o dia e marca a temperatura. Então, nós temos aqui, ó, London, mostly cold, parcialmente nublado. Home, rain, com chuva. Munique, mostly cold, parcialmente nublado. E aí, tem os símbolos, né? Os desenhos e as temperaturas. O quadrinho que nós vamos preencher é este daqui. Então, em Londo, como que está o tempo, ó? Weather, qual que é a sensação do tempo lá? Está escrito aqui embaixo, olha. Então, vocês podem copiar aqui, ó. Mostly cold. Se vocês colocarem somente o close, já está certo, tá? Munique também, vocês vão copiar dali. E Roma também. E aí, pergunta season, estação do ano. Então, como nós vamos fazer agora? Vocês podem pesquisar, tá? Na internet e colocar aqui. A teacher vai dar uma dica pra vocês. Normalmente, quando nós, no Brasil, estamos no verão, em the summer, lá nos Estados Unidos, que é na América ou na Europa, que é o caso de onde fica lá, Londres e Munique e Roma, normalmente, aqui está no verão, lá está no inverno. Então, aqui, summer, lá, winter. Então, tem um mês aqui, ó, julei. Juli, nós, no Brasil, estamos no winter. Logo, lá, eles estão no summer, ok? Então, vocês vão preencher aí. August, ainda é nosso winter. E lá? Qual será? Outra dica. Em maio, nós estamos no outono, em fall. Mas lá, antes do verão deles, é a primavera, spring, ok? Então, Roma, ó, é maio. Então, vocês vão escrever aqui quais são as estações do ano, tá? A teacher já deu essas dicas, mas aí vocês pesquisem que vocês vão conseguir fazer. Tenho certeza. Vamos, então, agora para a página 71, 71. Página 71. Então, o Toby está perguntando em qual estação do ano você nasceu. Aqui no quadrinho me, I'm sorry, aqui nos quadrinhos, eu vou preencher, ó, então, me. Sou eu, me, ok? Não, a mãe, a mãe, o papai. O papai. Aqui, grandmother, que é a vovó, né? Grandfather, que é o vovô. Então, turminha, em qual estação do ano eu nasci? Eu vou escrever aqui, tá? Summer, fall, winter. Vocês vão precisar da família para fazer. A mãe, que é a mamãe. O daddy, o brother, a vovó e o vovô. Tem que saber a data do aniversário deles e vocês podem consultar lá naquela página do calendário que nós fizemos, né? Então, a prova vai colocar lá de novo, tá? Para fazer essa página, nós vamos precisar. Página 63, tá? Lembre-se que lá vocês tinham, ó, a prova vai mostrar aqui, para não sair ali da tela. O calendário, né? Com os meses do ano. E aí, vocês tinham aqui embaixo, ó, quando que começa cada estação. Então, vocês podem já olhar o nome, como que eu escrevo aqui, o nome das estações. E pelas datas, vocês vão saber qual escrever, certo? O exercício 2. Complete the chart. Então, eu tenho que completar as palavrinhas que estão faltando. Eu preciso completar todos os meses do ano. Então, month. E as seasons, as sensações do ano, certo? Então, aqui eu tenho January, February. Ai, tá faltando um. April, falta mais um. June, e tem que completar os restantes. Até chegar no December, ok? Lá na página 63, você vai conseguir copiar os nomes dos meses. E aqui em seasons, eu já tenho aqui, ó, alguns. Então, January, summer. February, summer too. Lembre-se que são três meses de cada estação do ano, tá? December, que é a última, é quando começa o nosso verão. Então, vocês vão escrever summer aqui também. Mais duas do começo. E depois, as outras, vocês farão também dessa forma, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Se auxiliem lá pela página 63, tá bom? Essa daqui, a Pro consegue mandar a resposta posteriormente, pra vocês conferirem. O primeiro exercício, ele é pessoal. Cada um tem a sua data de nascimento. Então, vocês vão ter que fazer sozinhos, tá? Vamos agora para a página 72. 72. E nesta página, nós vamos ver o que nós conseguimos aprender com a atividade. Look and color. Vocês estão vendo aqui as mãozinhas? Então, eu tenho esta daqui. Always, sempre. Esta daqui, sometimes, às vezes. E esta daqui? Esta daqui, never, nunca, ok? Então, vamos lá. Letra A. I pay attention when the teacher is talking. Eu presto atenção quando a teacher está falando. Aí, vocês vão pintar a mãozinha de acordo com a resposta de vocês. B. I work well in groups with my friends. Eu trabalho bem nos grupos dos meus amigos. C. I'm polite and respectful to my teachers and friends. Eu respeito, sou educado com minha professora e amigos. D. I do my best in all my activities. Eu faço o meu melhor nas minhas atividades. E. I finish my work on time. Eu acabo meu trabalho a tempo. E F. I ask for help when I don't understand. Eu pergunto e peço ajuda quando eu não entendo. Esta é muito importante, tá, turminha? Não entendeu? Precisou de ajuda? Fala com a teacher. Não esqueçam de me perguntar. Exercice 2. Desire what you are learning. Escreva o que você aprendeu. Então, aqui no primeiro círculo, eu tenho, ó. Means of transportation. E aí, eu tenho que escrever seis palavrinhas sobre esse assunto. Podem consultar o book. Tem lá na atividade. Então, o que a gente aprendeu sobre meio de transporte? Vou dar alguns exemplos. Bike, car, motorbike, train, airplane, two wheels, four wheels. Então, tem bastante coisa, né? Dá pra escrever rapidinho. E aqui, ó. Season and weather. Então, o que eu aprendi sobre as sensações e os climas? Summer, fall, winter, spring, hot, cool, cloudy, rain, snowy. Muita coisa, turminha. É facinho. É só consultar as atividades aí do book. Número 3. What did you learn about seasons, the water and means of transportation, white draw questions and answers? Vocês vão formular uma pergunta, uma de cada, tá bom? E põe a resposta. Do que vocês aprenderam sobre estações do ano e sobre meio de transporte? Então, eu quero uma perguntinha de cada. O book tem muitas perguntas. Olha só, por exemplo, uma pergunta que nós vamos pegar aqui na página 67. My favorite season is... Então, what's your favorite season? Qual é a sua sensação do ano, estação do ano preferida? It's summer. Ok? Vamos ver uma outra aqui. Essa aqui é de estação do ano, né? Que a Pro acabou de falar. Ah! Who are you going with? Com quem você vai viajar? When are you going? Quando você vai? E aí, lá nos meios de transporte, no capítulo anterior. Vamos lembrar de alguma? A Pro vai falar uma para vocês. Vamos lá. Uma aqui. De como vocês vão para a escola. Lembra? O... Por exemplo. How many means of transportations can you see? Quantos meios de transporte você vê aqui? Do you go to school by bus? Você vai para a escola de ônibus? Ok? Do you go to school by car? Então, é só vocês voltarem às atividades. Que é como essa página é uma página de revisão. Vocês vão conseguir fazer o exercício. Tá bom? Não se esqueçam que se houver dúvidas, pergunte para a teacher. Eu mando posteriormente também a página com a correção. Turminha, por hoje é só. See you next class. Bye!